O tribunal nasceu e foi instalado com muita expectativa, expectativa favorável, eu diria, pela sociedade paranaense. Mas as instalações, evidentemente, eram extremamente modestas. O tribunal se instalou ali na 13 de maio, entre a doutora Pedrosa e a Visconde Guarapava, e era um prédio extremamente pequeno, mas foi o possível na ocasião. E as sessões, digamos, como naquela época não tinham tantos processos, mas também não era bem assim porque começaram a vir os resíduos dos, porque ele foi desmembrado parte do tribunal de São Paulo, no caso do Paraná, e parte do tribunal do Rio Grande do Sul. Então vieram os resíduos. Então acabou, desde o início, tendo bastante processo para julgar, porque julgava aqueles oriundos desses tribunais na área de abrangência do novo tribunal. Mas os debates, é natural, os juízes iniciando a judicatura num tribunal novo, então os debates eram candentes, intensos, né? Eu diria que foi muito bonito. Tínhamos juízes de excelente bagagem intelectual. Não gostaria de citar nenhum para não deixar ninguém de fora, porque eu acho que todos deram uma bela contribuição ao tribunal, na sua passagem pelo tribunal. No início era tudo o quadro de funcionários acanhado. Para lhe dar uma ideia, quando criaram o tribunal, nós não tínhamos o quadro de juízes substitutos. Criaram o tribunal sem ter um quadro de juízes substitutos. Aí os juízes de primeiro grau, titulares de juntas, eles tinham que ficar acumulando várias unidades judiciárias, né? Para poder funcionar. Eram poucas no Paraná. Mas de 76 até 79, quando tomou posse a primeira turma de juízes concursados pelo tribunal, não se poderia tirar nem férias. Como é que é tirar férias? Ela não tinha que se substituir. Pelo contrário, você tinha que acumular mais juntas de conciliação e julgamento para que elas funcionassem.